Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. Estou aqui no carro, eu e o Noah, e viemos finalmente fazer a pedido de vocês o tour nas lojinhas de bobajada, gente. Aquelas lojinhas baratinhas tipo 1,99 que tem aqui no Canadá. Nós temos duas lojas aqui que são bem grandes, que é a Dollar Tree, que tudo custa 1,25, que é onde eu estou estacionada aqui na frente. Vou mostrar para vocês primeiro essa. Aqui no Canadá tudo custa 1,25 dentro dessa loja, nos Estados Unidos essa loja tudo custa 1 dólar. É que aqui a moeda é dólar canadense, então é um pouquinho diferente. Mas a Dollar Tree daqui, eu acho que ela é muito melhor do que a Dollar Tree dos Estados Unidos. Pelo menos as que eu ia lá eram boas também, mas a daqui tem muito mais coisas. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ficar chocados com as coisas que custam 1,25. É uma loucura. Quando a gente vai para o Brasil, a gente leva várias tranqueirinhas dessas para dar de presente para os amigos, para os parentes e tudo assim, porque tem muita coisa baratinha que dá para você dar, sabe, uma lembrancinha assim. E muita coisa para a gente também, tem comida, tem um monte de coisa. Depois dessa loja, a gente vai lá no Dollarama, que daí tudo é abaixo, é 4 dólares ou menos. Nada custa mais do que 4 dólares naquela loja. E aí lá tem umas coisinhas um pouquinho melhores, assim, até porque o preço é um pouco diferente, né. Vou levar vocês lá. Essa Dollarama daí é exclusiva aqui do Canadá, não tem nos Estados Unidos essa loja. E ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa, vocês vão ficar chocados. Então vem com a gente, comigo e com o Noah, que tá bem conversador, né Noah? Tá aqui batendo papo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Mas a gente vai lá agora fazer o tour nessas lojas com vocês. Fala, bom dia pessoal. Tô aqui com a minha mamãe no Dollar Tree. E olha gente, é uma loja bem grande. Tudo custa R$1,25. Quando a gente chega aqui, agora como estamos em outubro, tem as coisas de Halloween. Então tudo aqui nessa loja é R$1,25, tá? Então a gente tem decorações de Halloween, com abóbora, chapéu, sacolinhas para as crianças irem buscar os doces, né, no dia do Halloween, que todo mundo bate na porta. Esse ano eu não sei, né, com corona como é que vai ser. Mas o pessoal usa essas sacolinhas assim, né, e aqui vende. Aí tem essas plaquinhas para você pôr no jardim ou pôr na porta de casa, né. Coisa de Halloween não me interessa muito. Aí aqui são as coisas de Thanksgiving, né, de adiação de graças. Então a gente tem toalha de mesa. Aí aqui, gente, já tem decoração de Natal. Olha que lindos enfeites, gente, R$1,25. Olha que coisa mais linda. Olha, eu acho muito bonitinho os enfeites aqui, né? Uma graça. Ó, caixinha de presente, R$1,25. Olha esse, que lindo. Eu acho muito linda a decoração de Natal, bem rústica assim, sabe aquela árvore bem rústica? Acho lindo. Bolas de Natal também, R$1,25. Eu tô chocada que custa isso. Então temos aqui as decorações de Natal, várias, bem bonitas. As flores, as plantas, tudo artificial. Tá meio quebrada essa seção na R$1,25 também não dá pra exigir demais, né. Mas essas aqui, ó, estão até bonitas. Olha que lindas essas. Eu achei lindas. Fica bem bonito num vaso. R$1,25. E flor artificial, não sei no Brasil, mas aqui é um negócio tão caro. Então você poder ter por esse valor é muito barato. Aqui a gente tem mais decoração de Natal. E aí aqui, ó, gente, são os cartões. Cartões de tudo quanto é tipo, né. Aqui é o lugar mais barato pra você comprar cartão de aniversário, de qualquer coisa. E aí aqui a parte de festa também, muito barato. Pratos eu acho até que eu vou levar um conjuntinho de prato, porque a gente nem usa prato descartável em casa. Porém, quando vai alguém lá em casa, às vezes, a gente quer mandar um pedaço de torta, um pedaço de não sei o que, pra pessoa levar pra casa, e nunca tem onde colocar, então eu acho que eu vou levar. Vamos ver que cor mais a gente tem, ó, toalha de mesa, os talheres descartáveis, os pratos, bols, tudo, gente. Aí tem de várias cores. Eu vou escolher um, esse azulzinho tá bem bonito, acho que eu vou levar. Ou esse azul aqui. Hum, tô na dúvida, acho que eu vou levar um desse. Pronto. Copos, ó, esses copos de papel. Vem 12 copos por 1,25. É o lugar mais barato que tem. Aqui, dentro da seção de festa também, a gente tem as coisas mais chiquezinhas. E eu acho maravilhoso. Olha só, quanta coisa baratinha. Potes, bols, maravilhoso. Aqui a gente também tem coisa. Coisa de festa, de aniversário de criança. Pra pôr na, pendurar na toarede. Já tem gente passando aqui, olhando com o olho desse tamanho, porque eu tô com a câmera aqui gravando. Chapeuzinho de aniversário. Olha, até no tema de unicórnio a gente tem. Aí tem várias coisinhas, decoraçõezinhas, aquelas coisas pra você colocar em sacolinha de presente de criança. Sabe aquelas que dá em festinha, aquela sacolinha pras crianças brincarem? Tem muito item aqui, bem baratinho. Isso que eu tô falando aqui, ó. Sabe esses? Pra você pôr nessas sacolinhas? Muita bobajadinha aqui. Tem umas coisas legais, legais. Aqui a gente tem as coisas de madeira, olha só. Pra você mesmo fazer, né? Pra você mesmo pintar. Que gracinha. Dá pra acreditar que isso custa 1,25? Eu tô chocada. Brinquedinhos, carrinhos. Ó, carrinho até da Disney, gente. 1,25. Eu acho que ia adorar. Mas ele tem uns 58 carrinhos em casa, não precisa. Aqui a gente tem coisa pra achar de bebê ainda, dentro do tema de festa. Muitos itens. Ó. Aí tem balão, tem vela de aniversário. Tem esses papel cripom. Caixinhas de presente. E uns guardanapos diferentes. Olha que fofo esses guardanapos. Esse preto branco eu adorei. Vou levar. Olha que lindo. Achei fofo. Vários diferentes aqui. Passei muito. Né, Noah? Você quer brincar com esse, ó? Segura esse aqui pra mamãe. Olha esse aqui. Que lindo. Desses assim. Ai, achei chique. Vou levar também. Achei fino, achei fino. Chique, né, filho? Aqui tem coisas pra fazer trabalho manual. Tem vidros. Muitos vidros de flores, ó. Copos. Esse aqui é mais de pôr flor também, né? Enfeites. Olha que gracinha esses potinhos aqui. Achei uma graça. Aqui tem portas-retratos. De tamanhos variados. Muitos portas-retratos. Adesivos. Velas. Aí aqui material escolar. Caneta, cola, várias canetinhas e etc. Aqui também é pra trabalhos manuais. Tudo, essas coisas de scrapbook. Esses negócios todos. Coisa pra você fazer, ó, miçanga. Essas bobajadas todas que eu não sei pra que que serve. Tintas. Colas. E por aí vai, né? Negócios de papelaria. Aqui a gente tem... Lá no fundo, ó. Tem sacolas de presente. Laços e coisas pra você pôr em embalagem. E aqui começam os produtos de limpeza. Todos esses produtos de limpeza aqui. Tem alguns que são bons. Esse pozinho aqui, ó. Esse verdinho. Um pozinho tipo um sapolio. É bom, é bom. Ó, aqui é bombril. Esse azulzinho aqui é um bombril. Acho que eu vou levar um. Porque o meu lado de casa tá acabando. E essa marca eu nunca comprei. Não sei se é bom. Veremos. Amônia. Coisa pra limpar vidro. Aqui, esses negócios. São umas folhinhas pra você pôr na máquina de secar roupa. Pra deixar um cheirinho e tirar aquela estática. Pra não ficar tudo colando uma roupa na outra. Aí aqui, ó. Vigiceira, canetinha. Aqui são coisas de cachorro, de animais de gato. Eu vou ver se de repente tem algum brinquedinho pra Zoe pra eu levar pra ela, né? Vai que... Esse aqui tem a cara que ela ia gostar. Será? Acho que eu vou levar um pra ela. Qualidade já não garanto, gente. Ó, você quer segurar? Ó, olha o bichinho. Que bonitinho. Que legal, né, Noah? Aqui tem mais um monte de coisa. Camiseta pra você... Camiseta simples. 1,25, gente. Olha o algodão. Olha a qualidade. Super boa, gente. Super boa. Se você quer fazer um trabalho manual na camiseta, aqui é o lugar pra você comprar. Meia calça, meias. Aí aqui tem toalhinha de mão, toalha de rosto. Coisa, porta sabonete. Ó, tanto de meia que tem aqui. Não é maravilhoso? Meia infantil. Já comprei pro Josh daqui. A qualidade não é aquela coisa, mas dá pro gosto, gente. Vou até levar, acho que um par pra ele. Ó, bonitinha essa amarelinha. 12 a 24 meses. Vê se tem o tamanho dele. Ó, que gracinha é essa. Gostei. Tem, acho que o tamanho dele aqui. Aqui. Vou levar um parzinho aqui pra ele. Acho que essa aqui dá pra ele. Três pares, gente. Pro 1,25. Aí a gente tem cabide. Olha esses cabides de veludo que são caríssimos, né? Tem aqui. Só que não compensa comprar aqui. Porque 1,25 cada um você pode comprar lá no Dalarama. Que vem um pacote que custa menos. Vale mais a pena. Aí aqui tem as... Estamos entrando nas coisas de cozinha e comida. Jarras. Aí aqui tem sucos. Essa bevidinha aqui que eu adoro. Essa de laranja... Laranja sangrenta, como eles falam, né? Blood orange. Maravilhosa. 1,25. Refrigerantes. Tudo bem. Tem embalagem de 1 litro, mas 1,25. Tem essas aqui. Essas marca diabo, como diz meu pai. Aí aqui a gente tem... Olha, gente. Balduco. Olha só. Wafer da Balduco por 1,25. Comenta aqui embaixo. Quanto tá custando esse wafer no Brasil? Comenta aqui. Aqui a gente tem Oreo. Aí a gente tem biscoitinhos. Tem cookies, barrinha de cereal, biscoito, etc. Bolacha Maria. E aí os chocolates, pirulito. Essas bobajadas todas aí. Olha quanto... Quanto chocolatinho tem aqui. Olha, gente. Tem muita bala. Essas coiseiras todas, né? Aqui a gente tem esses pedrinhos. E aqui tem muitas outras comidas. Vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu chego na parte que eu acho mais legal. É... Aí tem massa de lasanha. Olha só. Por 1,25. Passata de tomate, né? Que é aquele molho de tomate. Macarrão. Azeitona. Com esses potes. Olha só que legal. Olha esse aqui, ó. Esse pote de vidro. Olha que maravilha. Deixa eu ver. Quem sabe eu até levo. Não é de vidro. Esse aqui é de plástico. Não. Se fosse de vidro eu levava. Aí tem os enlatados, né? Nos enlatados tem milho, ervilha, atum, sardinha. Que mais? Cereal matinal. Aí aqui, ó. Mistura pra panqueca. Feijão enlatado. Limão, né? Em garrafinha, né? Concentrado de limão. Tem essência de baunilha. Não, Nuno. O Nuno quer sair. Aí aqui tem ketchup, mostarda, maionese. Tem saleiro. Um monte de coisa. Ah, o sal eu vou levar. Sabe por quê? Eu vou fazer um negócio. Tem um negócio que está nos meus plantos. Eu vou fazer aquela minha mistura de sal com a alho. Então vou levar. Ó, aí aqui tem coisa de cheirinho pra banheiro. Tem esses potinhos assim de produto de limpeza pra você guardar. Nuno, a gente vai ficar aqui. Que se comporta, Nuno. Aí, cestinhas. Muitas cestinhas. Pra cá a gente tem mais produtos descartáveis. Ó, tem guardanapos. Tem mais pratos. O Noah tá aqui no meu colo agora. Ele não tá muito feliz. Você quer andar, Noah? Incomodado com a roupa? É o cajaco. É o cajaco que você não gostou. Você quer tirar? Vamos tirar. Agora sim. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. Vai com Deus. Bye, bye. Olha esses paninhos assim. Luvas. Tem até pazinha. Escovinha. Ó, paninhos. Esse aqui é só aquelas toalhinhas pra você secar louças. Eu tô até querendo levar uma. Quem sabe eu leve. Acho que eu vou levar. Aí tem esses aqui pra você fechar. Eu vou levar. Porque eu tô precisando. Esses negocinhos de fechar na comida, sabe? E o Noah foi embora, gente. Eu que lute. Ó, tem alumínio. Tem plástico filme. Formas. Até forma de bolo. Formas descartáveis. E aqui são as coisas de cozinha, ó. A gente tem peneira ali atrás. Que tá aqui, Noah? Eu achei que você tinha sumido. Que tá aqui. Essas colheres. Espátulas. Medidores. Pincelzinho. Ó, essas colheres são boas. Olha a qualidade, gente. Não é ruim, não. Aí aqui tem coisas de piquenique. Olha que gracinha. Olha, cestinha assim pra você pôr cachorro quente. Tem toalhinha de mesa. Tem esses potinhos de sorvete. É uma gracinha, né? Agora, essa parte é que eu acho mais impressionante. Todas essas taças aqui. Olha quantas opções diferentes a gente tem. Olha que linda essa. Olha essas taças aqui. Que lindas. Copos. Esses copos aqui. Eu já tive desses copos aqui, inclusive. Os meus quebraram. Esses copos aqui que eu acho ótimo. Muito bom aqui, gente. Muito bom. O que você achou? Você achou uma cestinha? É uma cestinha que você encontrou um bowl. Aí aqui vem os potes de plástico de tudo quanto é tipo. Quanto tá custando, gente, um pote de plástico assim no Brasil? Desses bem fajutinhos assim. Por quanto que você consegue comprar? Aqui temos as canecas. E aqui, olha, os pratos. 1,25. Olha que lindo, gente. Tem cada modelo. Olha esse que bonito com a borda dourada. Os brancos. Eles não são tão brancos assim. É mais bem bege. Tem esses azuis com cinza, preto. Tem esse preto e branco que eu sou apaixonada. Eu tenho muita vontade de levar esse preto e branco. Muita vontade de levar. Toda vez que eu venho aqui, eu fico querendo levar ele. Será que eu levo? Aquelas, né, que se desfez de um monte de prato. Mas olha, não é a coisa mais linda? E ainda dá pra pôr no micro-ondas. Não que eu tenha, né? Nem tenho, mas dá pra pôr no micro-ondas. E tem um conjunto, olha só. Com o bowl e com a xícara. Olha que linda a xícara. Apaixonante, né? Eu achei a coisa mais linda. Olha, uai. Lindo. Nossa, gente. Eu tô muito tentada a levar. Acho que eu vou levar. Acho que eu vou levar, gente. Por último, a gente tem essa seção de produtos de beleza. Então tem escova de dente. Acabei de pegar uma escova de dente pros meninos. Olha só. Peguei um conjuntinho. Pastas de dente, ó. Até pastas de dente pro Colgate. Crest. São marcas boas. Aí aqui a gente tem os produtinhos de beleza. Tem sabonete. Tem desodorante. Tem creme pra barbear. Tem gelete. Tem esses produtinhos aqui pra viagem. Olha só. Desodorante, creme, shampoo, condicionador. Tudo pra viagem. Tamanho de viagem. Tem até absorvente. Tem teste de gravidez. Os meus eu comprei aqui. Teste de gravidez 1,25, gente. E é super ótimo. Funciona. Funcionou das duas vezes pra mim. Aí aqui, ó. Shampoo, condicionador. Todas essas coisas. Produtos de beleza. Tem cotonete. Tem até maquiagem. Vamos pras maquiagens. Olha. Unha tostiça. Tem removedor de maquiagem. Aqui, ó. As maquiagens. Tem pincel. Tem tudo, gente. Dessa marca LA Colors. Que é a marca que tem aqui. Muita coisa. Até esmalte. Por 1,25. E é isso, gente. Esse é o tour aqui na Dollar Tree. Joa, onde que a gente tá agora? Conta pro visual. Agora a gente veio na dolarama. Não! Não tamo aqui. Tamo sim. Gente, aqui é tudo abaixo de 4 dólares. Então o preço varia. Olha que gracinha essas coisas de cozinha. Potinho pra pôr açúcar. Aí a gente tem esses de pôr talheres. Custa quanto esse? 4 dólares. Esse de açúcar. Olha que lindo. Tem esse assim, ó. De pôr os utensílios. As colherinhas medidoras. 1,25. Aí a gente tem, ó. As fuês. As espátulas de silicone. Olha que graça. 3 dólares, ó. 1 dólar cada um de cada espátula. Não é demais? Aí forninhas de cupcake. Aqui tá que nem lá, ó. Tem essas formas descartáveis. Tudo pelo mesmo preço. Só que aqui tem umas coisinhas melhores. Por exemplo, essas formas aqui são um pouco melhores. Tem triturador de alho por 4 dólares. Tem até cortador de ovo cozido. Vê se pode. Por 3,50. Aí aqui esses saquinhos de ziploc. Por 3 dólares. Aqui a gente tem os potes de plástico e coisas. Eu peguei esse aqui, ó. Pra pôr lixo reciclável em cima da pia da cozinha. Aí a gente tem tapete, gente. Tapete. Vocês tem noção? Por 4 dólares. Aí aqui, ó. São as toalhas. E toalhinha de mão. E pano de prato. Olha só. Luva. Por 3,50. Tem esses jogos americanos. Olha só o prato outono agora. Com esse cedrezinho que é gracioso. Gostei. Olha que lindo esse azul. 1,25, gente. Esse jogo americano. A qualidade maravilhosa dele. Olha só. 1,25. Surreal. Tive que pegar o celular agora. Porque acabou minha bateria, gente. Eu não trouxe uma reserva. Olha a patetice. Então a qualidade vai ficar um pouquinho ruim. Mas eu estou chocada. Porque eu encontrei essas toalhas de mesa por 4 dólares. Vocês lembram que eu comprei uma toalha? Eu vou devolver aquela toalha. E olha só, gente. Olha que linda essa. Dá uma de 4 ou 6 pessoas. Gente, eu estou chocada. Tem por 3,50. Olha só. Tem de 3,50. Olha que lindas. 4 dólares. Tem essas assim. Eu estou chocada. Eu vou levar. Eu não sei. Nem eu sabia que tinha isso. Olha a cinza. Que linda. Que foi, menino? O que aconteceu? Eu peguei essa aqui. Só que não sei se o tamanho vai dar, gente. Para minha mesa de jantar. Mas olha que linda, gente. Maravilhosa. Para 4 dólares. Eu acho até que eu vou levar mais uma. Só para... Só porque é muito barato. Estou chocada. Qual que eu escolho? Qual que vocês escolheriam aqui? Essa cinza está bonita. Essa chumbo aqui está bonita. A vermelha está bonita também. Gostei da vermelha. Não sei. As outras são de plástico. De plástico eu não curto. Daí não. Aí aqui a gente tem suplás. Ó. Suplá dourado. Ou prateado. Bem bonito também. Tem esses potes aqui. Que daí são de plástico. Tudo baratinho também. Aí tem esses aqui, ó. Olha que graça. Essas jorrinhas. Eu vou levar algumas. Só não escolhi qual ainda. Porque eu vou dar de presente a minha mistura de sal com alho. Quero fazer para algumas amigas. Então como eu vou presentear. Acho que eu vou escolher essas jorrinhas. Outras são bem bonitinhas, né? Gostei dessas aqui. Se bem que essas aqui também estão legais. Só que essa aqui é mais para fazer geleia, parece, né? Mas eu gostei porque está baratinha. Olha que graça. Vem 6 jorrinhas. Custa 4 dólares por essas jorrinhas aqui. Vou levar. Porque eu quero presentear minhas amigas. Aí. Né, Noah? Eu já arranjou uma coisa para se ocupar. Olha os potes de vidro. Eu estou bem que precisando até. Mas não vai ser hoje. Olha aqui as coisas do Brasil, gente. Marimax. Essa marca que tem no Brasil. Aqui, ó. 4 dólares. Qualquer uma dessas formas. Olha esse de vidro grande aqui. Que maravilhoso. Eu gostei dessa forma aqui, ó. Uma dessas eu acho que ia bem. Porque eu queria uma pequena. Zebolo de cenoura. Essa aqui está legal, eu acho. Será que ela é? Não sei. Acho que não. Olha. Essas xicrinhas. Olha a coisa mais fofa que é. A xicrinha de café. Por 1,25. Tem as canecas. Olha. Uma mais linda que a outra. Olha que lindas. Também super baratinha. Olha essa. Que graça. Amei essa aqui. Que linda. Bem vintage. Amei. Olha. A gente tem os copos. Chiquérrimos. 2 dólares desses. 1,25 desse aqui. Esses aqui. Não sei quanto tá. Olha esses aqui, ó. Que gracinha. De cappuccino. Aqui as caças. 2,50. 1 dólar. 1,25. Os copos aqui embaixo. Maravilhoso. Conta pra mim o que você está achando dessas lojas. Deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não curtiu esse vídeo. Aproveita e dá um like. E seja bem-vindo. Quem tá assistindo aqui o canal pela primeira vez. Já se inscreve. Né, Nuno? Fala aí. Pessoal. É pra você se inscrever. Clica no botãozinho. Vamos chegar rumo a um milhão. Uhul. Aqui a gente tem cabos de celular. Carregador. Capinha. Muita coisa. Olha só. Até carregador de Apple Watch. Coisa pra pôr no carro. 3 dólares. É surreal, né gente? É um camelô aqui. Só que dentro, num lugar fechado, é maravilhoso. Várias coisas que a qualidade é excelente. Neneno. Toninho. Toninho, bebê. Aqui a gente entrou na mesma parte que tinha lá no Dollar Tree. Que é de coisa de scrapbook. Coisa de festinha. Aqui tem umas coisinhas. Ah, aqui tem umas coisinhas do Canadá. Pra quem vem visitar e quer levar uma lembrancinha. Aqui é um bom lugar pra você comprar. Ó. A gente tem coisinhas do Canadá. Várias coisinhas. Sempre tem coisinhas baratinhas. Eu dei aqui. Tá até pequena a função, mas tem outros valoramas que daí tem bem mais opções. Lembra pra vocês que eu falei que os cabides aqui de veludo são mais baratos? Só que tá em falta. Tem um que é bem bonito e tá em falta. Mas tem aqui ó. 4 cabides por 2 dólares. Desse de veludinho. Tem um outro modelo que aqui nessa loja aqui não tem. Mas que custa baratinho também. Chegamos na parte de comidas. Sucos de caixinha. 1,25. Refrigerante. 2 por 1 dólar. 50 centavos. Tá bom? Olha. Sei fazer conta. Temos também muitas opções de enlatados. Aqui esses daqui são sopas enlatadas. O pessoal gosta bastante. Aqui a gente tem miojo. 4 miojos por 1 dólar. Macarrão. 82 centavos esse aqui. Olha só, gente. É muito barato, né? Tava sério. Esse dólarão em específico não tá muito bom. Tem algumas coisas que eu não tô encontrando aqui. Mas tem que estar bem pertinho de casa. Que daí tem bem mais coisas. Eu tava procurando o palmito pra mostrar pra vocês. Mas aqui não tô encontrando. Uma pena. Mas a gente tem em sorda, ketchup, maionese. De tudo um pouco. Produtos de beleza. Então a gente tem pomadinha pros lábios. Tem creme. Tem um monte de coisa. Olha só. Esse aqui, por exemplo. A Saga micelar dessa marca. 4 dólares. Eu gosto bastante dessa marca. Muito boa. Tem gel. Gel por 4 dólares. Tem batom por 1,50. Tem até perfume. Aí já não garanto qualidade. Mas que tem, tem. Aqui são os itens de inverno. A gente tem cachecol por 3 dólares. Algumas opções aqui de cachecuais. Olha que bonito. Esse aqui eu até gostei. Gostei desse aqui, dessa cor. Essas touquinhas por 3 dólares também. De luzinha. Tem luva de inverno. Luva de neve. Essa vermelha aqui é de neve. As luvas normais. E temos mais vários produtos de beleza. Sabonete, líquido. Nossa, esse aqui eu adoro. Vou até levar. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é fazer uma propaganda gratuita. Nível, paga nóis. Você... É um creme hidratante para você usar no banho. Então se você tem preguiça de ficar passando creme depois de sair do banho, você passa isso aqui e enche a água, sabe? É maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro. Vou levar um pra mim. Eu sou dessas que morre de preguiça, né? Não, não, não. De ficar passando creme. Ainda mais no inverno. Não! Você não tem preguiça? Aqui é a parte do material escolar. A gente tem fichários. A gente tem planners. Tem esses caderninhos assim, né? De anotações. Olha que gracinha. Uma graça, né? Olha essa agenda. Que linda. Com caneta. Não, eu ia falar que vem com caneta, mas ó. De mentira. Só espaço. Já achei o máximo. Olha essa borracha. Para quem gosta de papelaria. Olha que amor, gente. Essas borrachas. Muito fofo, né? Dá para comprar umas coisas muito legais aqui. Eu amei esses caderninhos aqui. Tem uns muito fofos de anotações aqui. Diário, agenda. E aí aqui, material de papelaria de forma geral. E desse lado, muitas opções de brinquedos. Dá para você comprar presentinhos, sabe? Coisa quando você comprar uma coisa baratinha assim, presentinho. Super legal. Olha só os animais, ó. Esse aqui. Nossa, esse aqui eu acho que vou levar para o Josh. É R$3,50. Acho que ele ia amar os bichinhos. Vou levar isso. Para o Josh poder brincar. Olha, filho. Olha, Noah. Vamos levar para você. E para o Josh. A gente vai dar esse presente. Gostou, filho? Gostou? Que legal. O Josh, mamãe, tem um presente para você. Você quer um presente? Cachorros. 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 Agora abre. Tcharam! Presente para você, filho. O que que tem aqui? Tigre. Tigre. Aham. Que mais? Leão. 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 Tem vários bichinhos, filho. Qual que é esse aqui? Esse aqui. Você gostou, filho, do presente que a mamãe trouxe para você? Sim. Sim. Você vai brincar com ele? Sim. Já está. Então vamos abrir. Feliz Natal. Se fosse um presente de Natal, ele não iria saber que custou R$3,50. Está ótimo. Uau, filho. Mãe. 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 Esse é o do safari. É a porta do safari. Os bichinhos passam por aí. Mãe. 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 O resto de ontem, né? Arroz. Feijão. Tofu. Abobrinha. Um ovo frito. E coloquei umas sementinhas de rem. Esqueci de falar, né? Chegamos em casa. E agora a gente está aqui, né, Josh? O Nono está lá em cima dormindo. O Josh não quer tirar a soneca da tarde. O ovo. O ovo. Isso mesmo. Josh. Onde você está indo, filho? Você vai lá em cima? Vamos? Vem cá. Vamos lá em cima. Já chegou de noite. O Nono já foi nanar. E agora o Josh vai nanar também, né, filho? Vamos lá, Naná? Vem. Crianças na cama. E agora é hora de dar uma geral aqui na cozinha que está bagunçada. Vou pôr as louças na máquina e deixar tudo. Plim. Tchau. 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 Pessoal, olha esse tanto de cebola que tem aqui. eu vou fazer uma sopa de cebola francesa, mas já vou avisando que eu vou encurtar o processo, porque geralmente você refoga a cebola no fogo bem baixinho por uns 30 minutos, pra ela ficar caramelizada, ela não pode dourar ela tem que ficar caramelizada, ela vai dourar assim, muito, muito lentamente, sabe? Só que eu tô meio que sem paciência, né? Então eu tô refogando ela mesmo, vou deixar ela ficar douradinha tô refogando em fogo médio pra alto já, aqui tem 8 cebolas cortadas em meia lua e aí eu vou começar a refogar quando ela estiver bem douradinha aí eu vou colocar meia xícara de vinho branco, eu coloquei umas folhinhas de louro também, e agora meia xícara de vinho pra tirar o pra deglaciar, né? Tirar o queimadinho aqui tira o queimadinho todo aqui, se puder, e depois a gente vai colocar 8 xícaras de caldo de carne, de frango ou de legumes, que é o que eu tô usando aqui deixei ferver um pouquinho, aí coloquei umas ervinhas e tá pronta a sopa, gente só acerto o sal eu usei a minha mistura de sal com alho mas se você não usar, daí você põe um dentinho de alho pra refogar depois no final com a cebola antes de pôr o vinho, e aí fica bom também, e aí tradicionalmente você põe num bolzinho, essa sopa ó, tá vendo, ela é bem aguardinha, e aí você põe uma torradinha, assim, de um pão mais velho e um queijo por cima, e põe no forno pro queijo gratinar geralmente se serve assim, é uma delícia então, gente, a gente tá recebendo uns amigos aqui em casa que estão dormindo aqui em casa, por isso eu acabei nem mostrando muita coisa, mas a gente fez a sopa, né, de cebola uma delícia, gente, foi muito bom, mas ficou assim foi uma versão simplificada, se eu tivesse caprichado mais, eu acho que teria ficado melhor sabe, de que você deixar meia hora a cebola caramelizando bem lentamente é outro sabor, fica muito muito superior, mas ficou gostosa também, ficou bem gostosa, eles nunca tinham provado eles ficaram bem surpresos e eu acho que eu vou ficando por aqui, gente agora é preparar pra ir dormir e a gente se vê no próximo vlog então, se você gostou, deixa o seu joinha, não vai embora sem deixar o seu comentário também, tá bom? Beijos e até o próximo vlog, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri